Olá, bom dia, bom dia, bom dia amigos, bom dia inscritos e não inscritos, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas cidades IBRs, dia 21 de novembro de 2024, 12 horas e 7 minutos e 28 graus em Brasília e hoje amigos é o segundo vídeo de Ceilândia Distrito Federal, hoje Ceilândia Norte, já fiz QNN23 e agora eu estou na QNM6, conjunto C da QNM6. Aluga-se Kitnet, peço a você que pegue essa carona com mais um vídeo do Distrito Federal e suas cidades satélites, Ceilândia, Ceilândia e seus 500 mil habitantes, Conjunto E, amigos esse vídeo da QNM6 foi um pedido e aí eu tenho o prazer de fazer, quem fez o pedido que já morou nessa região foi o Alessio Andrade e fiz o vídeo do Vicente também 6 de Ceilândia, Ceilândia Norte, Conjunto E aí pra vocês, peço que inscreva-se no canal, estou em frente ao centro de ensino fundamental número 6 de Ceilândia. Aluga-se Kitnet, no Conjunto G, onde o Alessio pediu o vídeo, está aí pra você, agora eu espero que você inscreva-se no canal, ative o sininho, Conjunto G Casa 6, compartilhe com um amigo seu no Conjunto C Casa 19, ok? Um abraço aí pra todos que curtem os vídeos de Oliveira nas cidades IBRs. Muitas residências para alugar e vender e local de pessoal tranquilo menino, aqui é tranquilidade pura. Mais um conjunto aí pra você, curtir, compartilhar e ativar o sininho aí. Inscreva-se no canal, é de graça. Inscreva-se no canal, ative o sininho se você gostar desse tipo de conteúdo, só assim o YouTube indica pra mais pessoas e eu fico motivado pra mais vídeos como esse, valeu? Então, vou encerrando por aqui, saindo da QN6, Conjunto I, e desejando um bom final de semana pra todos. Fiquem com Deus, amanhã é dia da feijoada, vá pela sombra e fiquem com Deus. Um abraço pra todos aqueles que curtem os vídeos de Oliveira nas cidades IBRs. Valeu, um abraço, fui! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!